canal alto velozes começando esse vídeo aqui galera no canal aqui agora tá e é isso aí valeu essa é a lanterna né do do quadrado eu comprei ela já tem uns meses né mais ou menos três meses né foi logo antes de abrir aqui o canal alto velozes tá essa lanterna galera muito bacana nesse par de lanterna né foi cento e vinte reais com frete grátis no mercado livre aqui na minha cidade tava custando oitenta reais não noventa e cinco reais cada uma tá e achei absurdo né o preço que tava aqui então né é eu peguei aí diretamente com o mercado livre que agora tem aquelas entrega que e de transporte né de repente chega aqui na minha cidade tá chegou aqui na minha cidade e esse aqui o aqui é o lado né no caso lado direito e aquela ali o lado esquerdo tá deu destaque bem bacana no no fundo do gol tá ficou bem bacana e esse aqui galera foi o para-choque que eu comprei né também lá no mercado livre aqui na minha cidade tava custando um para-choque desse aqui né ele é um plástico né vem completinho ver os parafusos bonitinho é tava custando aqui na minha cidade duzentos e cinquenta reais e eu comprei esse aqui no mercado livre com frete por cento e sessenta tá na economia e já peguei o pacote completo no caso quase lanterna e também o para-choque tá além disso né é ficou mais mais em conta do que comprar aí aqui na minha região né tava muito caro e logo em seguida que eu comprei esse para-choque eu mandei colocar um insufilme né no no quadrado né no caso aqui seria 100% na parte traseira na lateral e na frente eu deixei né sem o insufilme né porque é proibido e nessa mesma trajetória aqui na cidade vizinha eu comprei aqui a calha de chuva né para dar um destaque aqui eu achei que ficou bem bacana tá e futuramente galera eu quero tá pintando esse gol né porque já tá começando a ficar gasto aí a pintura e tem que levar lá no rapaz para fazer a funilaria porque a parte do gol tá começando estragar tá então aí vai ter que fazer a parte de funilaria tá aí vai ter que fazer né tem que mandar retirar isso aqui mas só que vai ter que tirar aqui o no caso o fundo né a tampa traseira do porta-mala tirar aqui o acessório que é o aerofólio né e retirar o vidro né porque não pode fazer a sóda é com o convívio não vai vai estourar o vidro não tem que fazer é retirar o vidro o aerofólio né aí vai ser no caso retirar o fundo aqui né a tampa do porta-mala e deixar lá no rapaz para que ele possa fazer o serviço e logo em seguida buscar depois que fizer tudo isso a gente pode tá mandando fazer a pintura porque já tá começando a ficar um pouco gasto né e esses projetos vai ser sempre sempre agora para dois mil e vinte e três né 23 porque vou tá esperando aí de que conta que que acontece no no canal né como é que vai ser e de acordo com que for é o canal for crescendo aí a gente vai ficar investindo aí no canal tá ok então esse é o nosso projeto e essas carlota que eu comprei lá no mercado livre também junto aí com o pacote do 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 frete né eu já inclui todas esse kit de carlota o e não mais foi isso aí então essas lanternas aqui galera para você que quer comprar nem tem dúvida né se vale a pena colocar ela na cor fumei ou tricolor né eu achei que no caso que ela seria bicolor né lanternas bicolor tricolor quando aqui é é branco e que amarelo e vermelho né no caso que seria branco amarelo e vermelho então seria tricolor no caso essa aqui é bicolor fumei e vermelha tá bom então é isso aí e o insulfilma aqui no no vidro né é um destaque bem bacana de longe aqui você e ver aí como é que fica e também bacana dá um charme no gol e essas carlota que parece umas rodas um rodão né rodas não um rodão mesmo melhor dizendo aí dá um destaque bem bacana no gol tá é top né é um destaque bacana bacana mesmo no carro então vou encerrando por aqui canal alto velozes e gostou do vídeo aí se inscreva no canal ativo o sino até o próximo vídeo aí valeu tchau tchau fui tchau tchau tchau